A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a CEMEC também, que é a Secretaria de Educação e Cultura aqui do município de Rolidimora e a Recicop, deram início na campanha de reciclagem de materiais escolares. Porventura, esse livro que você tem na sua casa, antigo, folhas de revistas, papéis de presente, enfim, todo material que pode ser reciclável e que você, se você quer contribuir com o Meio Ambiente, quer contribuir com a Recicop e também com a Secretaria de Meio Ambiente, você pode fazer esse descarte. As escolas municipais aqui serão um ponto de coleta. A gente vai conversar agora com o secretário de Meio Ambiente, Olício Domingos, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, de que forma você vai contribuir, você que está em casa. Esse projeto visa, primeiro, conscientizar as pessoas, aos alunos, aos pais dos alunos, quanto à reciclagem desses livros, que já não são mais utilizáveis nas escolas, de papelão também, de papel de presente. Então a gente está querendo dar um descarte de forma legal a esses materiais e também encaminhar as empresas que estão dando apoio para a gente com referência à coleta. Isso vem gerar também emprego e renda o nosso município. Então a empresa, o nosso projeto, ele vem acalhar em atender também o social. Então não é só a Secretaria de Meio Ambiente que está cobrando, nós estamos cobrando uma coisa que vem ajudar o social também no nosso município. Secretário, esses livros, por exemplo, papéis, as escolas serão um ponto de coleta. Quem que vai buscar esse material nas escolas? Se a Reciclope ou outra empresa, nós temos outras empresas sendo constituídas aqui no município, a própria Secretaria de Meio Ambiente está encarregada de fazer a coleta desses livros, desse papelão. Dizer, ah, mas está coletando os livros e os alunos. Não, esses livros são livros já ultrapassados, que não estão mais na grade curricular dos alunos das escolas municipais. E esse projeto, como tão logo for possível, nós vamos estendê-lo também à rede estadual de ensino. A população em si pode contribuir, independente se tem filho ou não na rede municipal, ela pode contribuir da mesma forma com a Secretaria? Com certeza, com certeza. Isso é, a gente está iniciando pela escola porque os alunos, eles são os propagadores dessa ideia desse projeto. Então, o aluno chega em casa e fala, pai, mãe, a escola, a Secretaria de Meio Ambiente, a escola está pedindo para levar os livros velhos, os cadernos que não servem mais, para ser reciclado. Então, a gente quer colocar isso na ideia, na mente do aluno, para levar para os pais e para a sociedade em geral, a coleta desses livros, desses cadernos e de papelão em si. Demos início à campanha, fechamos com todas as escolas do município, da zona urbana, de Rolim de Moura. Todos estão nos apoiando, vão ser pontos de coleta. Então, agora a gente está pedindo à população para que quem tenha livros, cadernos, papel, papelão, caixa de presente, que leve até a escola mais próxima da sua casa, vão estar disponibilizando as listas. Inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente também será um ponto de coleta nesse mês de maio. Mariana, essa coleta irá nas escolas municipais, para quem está em casa possa entender, mas o meu filho está na escola estadual, enfim, mas se ela quiser contribuir também, vocês vão receber também esse material? Vamos sim, vai ser encaminhado, exatamente, nós fechamos com as escolas municipais até o momento, vão ser encaminhados aos pais e toda a comunidade, mas se você mora próximo de alguma escola municipal e querer estar ajudando, as escolas vão estar recebendo sim, serão pontos de coleta. Obrigado.